Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre critérios de competição. Bom, que muitas calopsitas ganhariam concursos de beleza, a gente tem certeza pelas fotos que a gente vê aí na internet. Mas por acaso você sabe se a sua calopsita ganharia uma competição de aves? No vídeo de hoje, além de mostrar para vocês o que os julgadores avaliam em uma competição de aves, a gente vai fazer uma competição aqui no canal. Então para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, antes de tudo, escolha uma ou algumas aves da sua criação para você poder fazer essa brincadeira e anota o nome dela no papel. Conforme eu for falando sobre os critérios de avaliação dos julgadores nas competições, eu vou colocar uma pontuação aqui do lado e aí você anota essa pontuação se a tua ave preencher aquele requisito. No final do vídeo, você soma todos os pontos que a sua ave tem e escreve para mim aqui no canal, no comentário aqui desse vídeo, o nome da tua ave e quantos pontos ela fez, tá bom? Então vamos lá, começando pela crista. A crista da calopsita deve ser cheia e longa, com um comprimento ideal de 6 cm. Ela deve ter uma curvatura que quando a ave levanta o topete, a curvatura deve começar na cabeça e terminar no final da última pena. As penas da crista também devem ser uniformes. O ideal é que não tenha uma pena grande, uma pequena, que ela vá crescendo uniformemente até a ponta, tá? E também não é desejável que ela tenha apenas que façam outras curvaturas, se não a curvatura para frente, que é o desejável. No geral, a crista deve parecer que é uma continuação da cabeça da ave e não um chapéu que foi colocado aí nela. Quanto à cabeça, ela deve ser grande, arredondada e proporcional ao corpo. Ela não deve ter linhas retas na parte de cima nem na parte de trás e, em hipótese alguma, ter falhas de penas, como as carecas que a gente vê em algumas aves. Os olhos devem ser grandes, alertas e bem arredondados. E eles têm que estar posicionados exatamente na metade da cabeça. Quanto ao bico, ele tem que ser largo na base e com um comprimento normal. A parte de cima sempre fechando sobre a parte de baixo, que quando a ave fica com o bico fechado, você vê a parte de cima toda e só um pouquinho da parte de baixo. Aves prognatas, que têm a parte de baixo do bico sobre a parte de cima, também tiram zero nesse quesito. As bochechas têm que ser de um tamanho moderado, de uma cor forte e uniforme e elas têm que ser arredondadas. O ideal é que não saiam penas laranjas da bochecha pro rosto e nem entrem penas do rosto na bochecha, tá? Tem que avaliar bem de perto pra poder ver isso. O pescoço deve ser uma continuação suave da cabeça, uma transição suave da cabeça para o corpo. Então, na parte de trás ele tem que ter uma leve curvatura e na parte da frente também tem que ter uma leve curvatura. Quando você vê a ave de lado, ela funila entre a cabeça e o corpo um pouco, levemente, tá? Também não é aquele pescoço afunilado que separa a cabeça do corpo, não. A transição é leve. Quanto ao corpo, a gente tem duas maneiras de avaliar. Primeiro, a vista lateral. As costas da ave têm que ser retas e o peito tem que ser pronunciado, dando a impressão de que é uma ave forte, uma ave que aguentaria voar longas distâncias porque ela é uma ave musculosa. O ideal é que o corpo tenha um comprimento de 15 centímetros, que vai do pescoço até o início da cauda. Outra maneira de avaliar é vendo a ave de frente ou a ave de costas. Nessa posição, a ave tem que ter um corpo largo, um corpo robusto. Não pode ser uma ave muito magrinha, não. As asas devem ter uma aparência elegante, longas e fortes. Elas devem estar firmes junto do corpo e o comprimento deve ir até próximo da cauda. Olhando a ave de lado, a asa deve ocupar a maior parte do corpo. E olhando a ave de costas, as asas não podem se tocar e nem se cruzar uma sobre a outra. O comprimento ideal da asa é 16 centímetros, da parte mais grossa, mais larga, até a ponta, que é a parte mais fina. Já a cauda, ela tem que ser uma continuação do corpo. Ela tem que ser reta, sem nenhuma curvatura e impecável, sem nenhuma pena danificada. O ideal do comprimento da cauda, da base até a ponta, é de 15 centímetros. Quando a ave está pousada no puleiro, ela deve ter uma postura firme e a angulação do corpo deve ser de 70 graus. Quanto mais saudável a sua ave aparentar, melhor. Então a ave não pode estar cansada, ela não pode estar com penas danificadas, sujas, faltando unhas, faltando dedos. Ela tem que estar o mais impecável possível aparentando estar saudável. Digamos que essa ave esteja querendo impressionar um parceiro. Então ela tem que estar o mais apresentável possível. Agora com todos esses critérios que eu falei, você anotou aí provavelmente os critérios que a sua ave tem e que a sua ave não tem. Vai somar os pontos e escreve aqui pra mim no canal o nome da ave ou o nome das aves e os pontos individuais aí de cada uma pra gente ver como é que está a pontuação das aves nesse concurso aqui, amigo de penas, nessa brincadeira. Lembrando que essa é uma brincadeira, não significa que a sua ave, se ela fez uma pontuação baixa, que ela é uma ave pior, que ela é uma ave que não está saudável, que ela é uma ave feia, não tem nada a ver, tá? Esses são alguns critérios de avaliação de concurso apenas. Se a sua ave fez uma pontuação baixa, significa que aquela ave não estava preparada pra este concurso, tá? Só isso. E não tem problema nenhum. Esses critérios que eu passei pra vocês, eles estão relacionados a um concurso específico, mas ao redor do mundo existem aí zilhões de concursos e cada concurso tem os seus critérios, tá? Eles não são iguais, apesar de que eu acredito que eles sejam parecidos. Se você quer participar de um concurso, se você quer levar uma ave pra participar de um concurso, você tem que entrar em contato com a organização desse concurso pra você ter acesso ao manual dos jogadores. E no manual dos jogadores vai dizer quais são os critérios que aquele concurso vai avaliar, porque varia um pouquinho de concurso pra concurso. Tem concurso que vai dizer que a asa ideal é que tenha 20 centímetros, o outro, ah, que tenha 13. Enfim, varia de um pro outro e você tem que saber quais são esses critérios do concurso que você vai participar pra você levar a ave certa pra que ela possa tirar uma boa pontuação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Além da pontuação das suas aves, se tiver alguma dúvida é só escrever pra mim aqui, embaixo, se você não é inscrito no canal, pode se inscrever no canal, ativa o sino das notificações pra você receber toda vez que eu fizer um vídeo novo e semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço!